O meu nome é Raquel, eu pesquiso na área de Sociologia da Moral. Essa é uma área relativamente nova na Sociologia, tanto no Brasil como do ponto de vista internacional. E é uma área que busca compreender o conjunto de valores e de princípios que norteiam a ação das pessoas em sociedade. A ideia é que quando a gente compreende esses valores fundamentais, a gente consegue aprender uma espécie de um mapa da ação humana e entender os fundamentos da ação e a direção, para que lado nós caminhamos. Então, por exemplo, nas últimas eleições no Brasil, no meu grupo de pesquisa nós tentamos construir um modelo de análise para compreender o voto. Compreender o voto não só como um fenômeno econômico, não só como um fenômeno cultural no sentido amplo, mas como um fenômeno moral. tentar compreender que tipo de valores, que tipo de elementos são considerados sagrados para cada grupo de indivíduos e que levam a uma maior ou menor identificação com uma certa plataforma eleitoral. Isso é só para dar um exemplo. Então, o que nós procuramos investigar nessa linha de pesquisa são os valores últimos que são produzidos pelos diversos grupos sociais. A ideia é que a sociedade não possui apenas um único valor ou uma única moralidade, mas cada um dos muitos grupos, que nós chamamos de grupos intermediários, como cada um desses muitos grupos produz seus próprios valores, que para os membros desse grupo tem um estatuto de algo sagrado, quase que um caráter religioso, e entender como, na sociedade civil como um todo, esses grupos podem estar em uma relação de diálogo ou, em alguns casos, em relação de conflito. Então, compreender como, de uma certa maneira, a sociedade civil pode ser compreendida como um espaço de tensionamento, de disputa em torno de valores que são sagrados para cada um dos muitos grupos. E aí o Estado entrando como aquele que, teoricamente, seria o árbitro para pensar como resolver essas disputas, mas que, na verdade, como o próprio Estado é formado por pessoas vinculadas a grupos valorativos específicos, o Estado acaba também tendo um enfoque moral, seja no plano do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, nossa intenção como grupo de pesquisa é mapear, identificar esses diferentes valores que são produzidos e que circulam na sociedade brasileira e na sociedade como um todo.